Quem nunca entrou no quarto, bateu a porta e disse, poxa Deus, vai olhar pra mim quando? Vai fazer quando? Quando que eu vou conseguir vencer? Quando que eu vou conseguir sair daqui? Mas Deus só tem soprado uma coisa no meu ouvido e é, aguenta, firme. As vezes você quer ouvir, ah, o seu milagre está chegando, olha aí, recebe, levanta a mão, porque não sei o que, porque não sei o que. Mas o que Deus está dizendo é, aguenta, firme. Porque eu não sirvo a um Deus, a gente não serve a um Deus irresponsável. Ele não vai dar algo que a gente não tem estrutura pra suportar. Que Deus é esse que me abençoa e deixa eu perder tudo no dia seguinte. Irmão, presta atenção, se Deus está fazendo você aguentar, é porque Ele está cuidando da sua saúde, é porque Ele está cuidando do seu psicológico, é porque Ele está preparando a sua família, é porque Ele não está olhando só pra você, Ele está olhando pro contexto que comporta você.